Fala aí turma do KAK Airsoft, muito bem-vindos ao nosso canal, nosso Rios, é Rios que chama isso aqui? Nem sei, nesse negócio aí. Bom, vou dar uma aquecidinha aqui já que a gente vai sair com o porte velado, né, que é o porte escondido, tô com a G2C, não achei meu cinto, tenho dois cintos, mano, não achei, botei um esporte social aqui que aperta bem legal, vamos lá dar uma aquecidinha, né, na memória. Vamos aquecer, vamos aquecer. É nóis, bora!